Atenção, querendo banheiro, o tempo acabou, o nosso muito obrigado pela presença de vocês, peito abençoadas ao seu jovem. Atenção, querendo banheiro, ele diz que só chamam se, Música 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 E vamos recebendo Mais um terno que vem Apresentar para todos nós Aos sustentos, a comissão A autoridade aqui presente E todo o povo de Cataluña Música Música